O que foi, Bruno? Você é viadão? Sim! Oi, Bruno Bril! Que que é isso, Bruno Bril? É, Bruno Bril, ela tá se entregando aí. Que caralho, porra, puta que barulho. Falou sim por quê, Igor? Tá sumindo. Iiiiiiii, Bruno Bril falou que tu falou sim por quê, Igor? Tá sumindo? Não, porque eu tô falando aqui com a minha mãe. O poderote não! Perguntei pra guri aqui. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Adivinha que ela respondeu? Sim, pau. Valeu, galera. Calma, cara, só completou a música. É, velho, tá? E riu, riu, riu. Pede assim de quem? Ah, não, não. Do Luan ou meu? Nossa, velho, cala a boca, meu. Se vê que não pega guri, ah. O Dio mandou na cara, né, velho? Que agressividade. Mano, essa cacau tá muito agressiva pro meu gosto, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.